Olá amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje falando sobre motor parado, estraga? Bom pessoal, estou aqui com o motor do meu Voyager A111, 1.6, todo modificado aí, por favor ignore aí, mas quem quiser tem vídeo no canal sobre isso, certo? O que é que acontece pessoal? Motor que fica muito tempo parado, o carro parou aí, até quanto tempo o carro pode ficar parado? Ele não vai se danificar, até 30 dias, ou seja, se eu paro esse carro hoje, eu estou no mês de abril de 2024, se eu parar aqui no mês de abril, aqui no começo do mês de abril, até 30 dias não causa dano nenhum, mas a partir de 30 dias, aí é que há um problema, tá certo? O que é que acontece? Devido ao motor ficar parado, o óleo vai ficar no cárter, todo o óleo vai escorrer para o cárter, então o que é que acontece? O óleo se deteriora com o tempo, mas isso aí é com mais tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então vamos lá, a partir de 30 dias aí começa a ter o que? Oxidação das peças que ficam paradas, principalmente as peças de atrito, e a partir de 30 dias, isso começando a acontecer, quanto mais o tempo passa, pior fica, a bateria, depois de 30 dias, já fica comprometida para ter energia para dar partida, ok? Após 3 meses, o combustível que está no tanque, se for gasolina, ele também entra em estado de deteriorização. Se for o etanol, o etanol dura mais um pouco, mas a gasolina não, ok? Então, aí passou de 30 dias, começam esses problemas a aparecer, para o motor, né? O motor é mais oxidação. Então, com 6 meses, a coisa vai ficando mais feia para o motor, né? A bateria já foi embora, o combustível também já não serve mais, né? Algumas peças chegam até a travar, né? Umas peças com biques injetores, podem, devido a ficar parado muito tempo. Ah, Eduardo, é aquele bique injetor novo que está na loja, ele fica lá 2 meses, 3 meses esperando vender e não danifica. O bique injetor da loja é novo e não teve contato ainda com combustível. O bique injetor que está aqui estava funcionando com combustível. A gente sabe que o combustível de hoje, ele tem uma porcentagem de etanol, inclusive, vai até aumentar. Se ele parar, devido ao uso mesmo, a questão que ele está sendo utilizado, tipo o corpo da gente. Se a gente está lá praticando exercício, de repente a gente para de praticar, só vem problema, né? O cara, os músculos, eles atrofiam, tal, não sei o que. Então, é a mesma coisa, você está praticando atividade física, de repente você para, você está lá num físico bom medão. Isso aconteceu comigo, quando chegou na época daquele caso de saúde mundial, aí parei. Quando eu fui voltar, eu senti muita dificuldade, então a mesma coisa é o motor do carro. Andou, andou, parou. Então, para voltar a funcionar, dá problema, tá certo? Então, Eduardo, chegou aí há dois anos parado, peguei um carro aí que estava há dois anos parado. O que é que eu tenho que fazer? Vai examinar o óleo, né? Primeiramente, trocar o óleo, né? O óleo vai estar ruim, tem que trocar esse óleo, né? Inclusive, teve um camarada que comentou ontem à noite, eu vi um comentário dele, meu Celta está com um ano e sete meses com o mesmo óleo, kkkkk. Bom, ele viu o vídeo onde eu falo que o óleo semisintético tem um prazo de validade. Aí ele ficou rindo porque eu falei que tinha que trocar esse óleo por tempo e quilometragem. E o dele já fazia um ano e sete meses. Achando ele que não está tendo problema nenhum, porque ele liga o carro e o carro está ok. Mas os problemas não são visíveis logo assim. O motor dele já está sentindo aí a falta da lubrificação, né? A falta dos efeitos lubrificantes, né? Aquele lubrificante dele ali com um ano e sete meses já perdeu sua eficiência. Essa é a verdade. Ele que não está percebendo, né? Tem gente que liga o carro e acha que o carro está funcionando e que não tem problema. Então o que acontece? Vai ligar um carro que passou dois anos parado, retirar as velas, né? Trocar logo o óleo, o óleo, o filtro de óleo, né? Trocar o combustível. Trocou o combustível, o filtro de ar, o filtro de ar. Por que tirar as velas, Eduardo? Porque você vai colocar óleo novo. Antes de qualquer coisa, vai girar o motor, ver se ele não está travado. Porque às vezes acontece o motor travado. Não está travado. Você vai dar um solo e observar até quando o óleo chegar aqui em cima, né? Quando você vai ver o óleo esboifar por aqui. Não sei se você vai notar que está escutando o barulho do óleo chegar aqui. Ver que o óleo novo chegou em cima, né? Tem carro que é até melhor de ver. Esse aqui você pode tirar essa chapinha. Tira a chapinha e vê se o óleo está chegando. O óleo está chegando. Monta as velas. Coloca todas as velas. E também, antes também tem que limpar os bicos e injetores. Coloca na máquina, vê se não estão travados. Montou a questão dos bicos. Trocou o filtro de combustível. Monta o sistema de ignição. Dá a partida e vê se funciona. Então, montou direitinho. Vê se o motor pega entre funcionamento. Tem que andar com esse carro para esquentar, né? Coloca uma bateria nova também. Eu estou esquecendo as partes, mas estou lembrando aos poucos. Então, entra em funcionamento aí. Deixa ele esquentar. Deixa aquecer. O bom o eletroventilador disparar. Também tem que trocar a água do arrefecimento. Olha, eu estou lembrando cada detalhe. Vim cada vez mais lembrando detalhe. Trocar a água do arrefecimento, né? E outros fluidos. Quais são os outros fluidos? Fluido de freio, que se deteriora e deve ser trocado a cada dois anos. Também deve ser trocado. Ok? O de direção hidráulica, ele não se deteriora assim por tempo. Mas é bom trocar. Ok? Porque ficou também parado. Mas como o sistema fica totalmente completo pelo óleo, Ele não sofre questão de oxidação tão fácil, né? O sistema de ar-condicionado também, como é um sistema que trabalha no vácuo, Também não tem tanto dano assim. Ele pode ficar um tempo parado, porque ele não tem oxigênio. Porque o que oxida as peças é a questão do oxigênio. Como o próprio nome de oxigênio. Oxi. Ele tem o oxi, que significa oxidação. Então, o oxigênio também tem uma umidade que facilita a oxidação. Ok? Então, para não prolongar demais esse vídeo, qualquer dúvida vem lá no Instagram do canal, Arroba em 4 e 2 rodas. Que lá eu posso dar no direct uma ajuda a vocês. Ok? Se você tiver precisado alguma dica, eu chego lá e posso te responder de acordo com o meu conhecimento. Eu não sei de tudo. Eu não sou engenheiro ainda. Estou estudando engenharia mecânica. Inclusive, isso foi uma das melhores realizações agora de 2024. Que eu comecei a fazer engenharia mecânica. Eu sou mecânico da linha diesel. Ok? Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Desejar vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado. Fui!